Alexandre Silvestre, hoje tem jogo do Palmeiras contra o América e quem sabe tudo desse verdão é o melhor amigo do técnico Babé Ferreira, não é isso Silvestre? Chega mais! Eu diria o melhor amigo, tô querendo ser, Michele, tô tentando manter relação, iniciar uma relação com o português. Palmeiras que vai tentar tirar um pouco dessa diferença hoje, nunca perdeu pro América Mineiro no Horto, no estádio Independência, local da partida desta noite pelo Campeonato Brasileiro. América que vem fazendo um segundo turno de respeito, tem a terceira melhor campanha do retorno do Brasileirão, técnico Wagner Mancini não perde com o Coelho. Há seis rodadas, são três vitórias, são três empates, mas tem esse probleminha aí de histórico que nunca ganhou do Palmeiras dentro do Horto. Acho que vale muito mais o retrospecto atual do que o confronto ao longo dos anos, né? Porque mostra um pouco mais como é que está o adversário do Palmeiras, que vem embalado, sonhando inclusive com vaga na Copa Sul-Americana, porque o América se afastou da zona do afastamento, ainda está perto dela, mas vem se afastando, vem conquistando pontos e se aproxima da zona de classificação pra Sul-Americana. Já o Abel Ferreira terá muitos problemas, porque o Mancini, na verdade, só tem um desfalque pra valer, que é o atacante colombiano, meio atacante Berrio, problema no joelho. Já o Abel, desfalques na defesa, jogadores que estão convocados pra seleções respectivas de Brasil, de Uruguai e de Paraguai. Vamos lá então, o Everton tá fora com a seleção brasileira, o Gomes com a Paraguai, o Piqueires a serviço da Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem ainda os dois laterais direitos machucados, o Mike e o Marcos Rocha, de molho no departamento médico. O lateral esquerdo reserva, idem também machucado, fase de transição, Vitor Luiz. Então vamos lá pro provável Palmeiras, que terá a volta do Patrick de Paula, que cumpriu a automática, mas que deve, assim como o Zé Rafael, é uma percepção minha, os dois devem começar no banco de reservas. Provável, possível, Palmeiras, pra esta noite contra o América lá no Horto, com Jailson no gol, menino na lateral direita. Então, Luan, Renan e Júnior compondo a linha de quatro. Acho que o Abel vai de Danilo, Felipe Melo, Veiga e Dudu. Talvez o Dudu até um pouco mais livre pela ponta do que ali no miolinho junto com o Veiga criando. O Wesley e Luiz Adriano com o Rony correndo por fora também, por uma vaga nesse ataque, Michele. Boa, Silber! E aí, o que vocês acham desse ataque do Palmeiras? Olha, primeiro, antes eu gostaria de falar sobre essa história de, é possível o Palmeiras ser campeão, não é? É. É claro que é, né? É óbvio que é. Dá pra tirar essa diferença, a gente já viu isso. Quatro vitórias e quatro empates ou tropeços dos outros rivais, já dá um... É, mas só que o Palmeiras precisa jogar mais, você, por outro lado também, você olha aqui, eu tô vendo, levantando aqui pelos últimos três, seis, nove jogos pelo Brasileiro. Nove jogos, o Palmeiras venceu só dois. Quer dizer, é muito pouco. Se você estomar com o Libertadores, nós tivemos aí, são doze jogos com duas vitórias, é muito pouco por um time com a qualidade que tem o Palmeiras. Então, uma coisa, Amília, é o mata-mata. O mata-mata, você se fecha, você se entrega, tem intensidade, você garante a classificação. Pontos corridos é outra história. Não adianta entrar com o espírito de mata-mata em campeonato de pontos corridos, você vai mais empatar do que vencer. É, o problema do Palmeiras, Michel, é que matematicamente tem condições de ganhar o título, sem dúvida nenhuma. Se é matemática, é matemática. Agora, dentro de campo, a gente não tá vendo isso, né? Na prática, o Palmeiras tá devendo, né? O melhor futebol, até pela qualidade que tem do seu elenco, né? Então, vai jogar contra um América que gosta de jogar contra time grande, jogador que gosta de aparecer. Até porque o camisa 10 do América, ele tava quase com os dois pés já na academia. E depois o Salum, que é o presidente do América, desfez o negócio porque ele é o principal jogador do América. Então, o time do América é um time chato, que gosta de jogar contra time pequeno, contra time grande. Então, o Palmeiras hoje vai ter muita dificuldade por conta disso. Porque o América, lá no Horto, lá no campo do América, eles se fecham, jogam por uma bola. É uma equipe que marca muito e tem um ataque rápido. Então, se o Palmeiras voltar a jogar como o Palmeiras, que é... Se o Palmeiras ficar também jogando fechado, aí vai ser 0x0, né, gente? E esse América, que o Miller falou, patou com o Corinthians, patou com o Flamengo, patou com o São Paulo, sabe? E jogando bem. Foi um empate assim, tipo, ó, vamos fechar aqui atrás. É jogando bola. Beleza. Você gosta de piscina, Miller? Gosto. Você gosta?